Bom dia, eu sou Cláudio, sou aluno do doutorado do Instituto de Alciências e também atuo como professor no ensino superior. Então, ouvir a sua fala é muito instigante, porque a gente vê que é possível fazer coisa diferente. Eu queria ouvir a sua experiência no que diz respeito, no início para implementar esse programa, como que foi a posição dos colegas da instituição, institucionalmente, dos próprios alunos. Na CEEC, nós temos uma vantagem que é gozar de muita liberdade do ensino. Então, naturalmente que existe um programa a ser cumprido. E existe um zelo também pelo que vai acontecer depois. Isso é uma coisa que eu sempre acho que a gente tem que prestar muita atenção. O que acontece depois daquela disciplina? Normalmente, um dos truques para perceber o que realmente é essencial é perceber que disciplina vem depois. Eu não posso colocar esse colega em dificuldade. O que ele espera desse aluno? E muitas vezes, conversar com esses docentes que estão lecionando as disciplinas que são pós-requisitos, vamos colocar dessa forma, ajuda a clarificar até que ponto você pode ir. Eu dei sorte que as disciplinas que eu estava ensinando, que eu estava fazendo esses experimentos, eram fim de cadeia, eram fim de... Então, quer dizer, não haveria, em princípio, grandes horrores curriculares, pelo menos com relação aos experimentos que eu estava fazendo. E nenhum colega nunca me questionou, nunca me criticou, nunca me disse, Eduardo, encolhe essa asa porque você está com a asa muito comprida. Eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Com relação aos alunos, é muito interessante, porque com relação aos alunos, de fato, os primeiros experimentos que eu fiz tiveram extrema resistência dos alunos, porque eu não tive o cuidado indispensável de explicar para eles o que estava acontecendo. Então, um ponto importantíssimo hoje é que eu sou sempre muito explícito com os alunos com relação ao meta, ao metaprocesso. Então, hoje, quando eu falo alguma coisa... Porque eu faço coisas muito diferentes hoje na sala de aula. Então, hoje, quando eu... Tudo eu falo, eu explico para eles. Olha, nós estamos repisando esse assunto. Se eu estou revisitando esse assunto, não é para acaso, não. Eu estou revisitando esse assunto porque agora que nós vimos, finalmente, a decomposição SVD, eu quero que vocês tenham uma outra visão sobre o espaço vetorial. Então, vamos ver de novo os axiomas de espaço vetorial e vamos reler esses axiomas agora com a maturidade que nós temos de conhecer da decomposição SVD. Vamos ver que visão nova que a gente tem. Entendeu? Então, porque simplesmente você chega e fala assim... Beleza, gente, então revisão de axiomas de espaço vetorial. Os meninos falam, caramba, isso de novo. Vai ver que ele não preparou aula de hoje e está improvisando. Entendeu? Então, se você é explícito e você deixa sempre muito claro o que você quer. Primeiro, os alunos aproveitam melhor porque eles sabem o que é esperado deles e eles são muito, muito, muito mais receptivos às propostas que você está fazendo em sala de aula. Hoje, o que acontece é que, às vezes, tem algumas opiniões polarizadas. Quando eu recebi a minha última avaliação de CENTE, ela é ótima. Porque eu tive uma média alta na última avaliação de CENTE. Tive alguns alunos que falam de mim, mas parece assim que eu pendurei a lua no céu. E tive alguns poucos, mas tive alguns que, assim, detestaram o curso. Detestaram o curso. Então, normalmente, o aluno que estava com aquela perspectiva. Gente, ó, ótima, essa disciplina, eu já sei como é que eu vou fazer. As provas, já tenho o catálogo das provas na base de dados do CABES. Eu já copiei o trabalho do meu amigo que fez no semestre passado. Quando eles chegam e descobrem, fulano, tem uma notícia para te dar, normalmente, a resistência é muito grande. Muito grande. Mas isso é o que você quer, né? Isso é esperado. É assim que tem que ser. Bom dia a todos. Eu sou o Renato, sou professor em palestra também, parceiro do Eduardo em muitas aventuras pedagógicas. É uma coisa que a gente discute muito, Eduardo, e você não comentou aqui, em relação a uma visão que a gente identifica em alguns colegas de um certo antagonismo entre o aluno e o docente e tentar implementar uma parceria maior no processo de aprendizado. Eu queria que você comentasse um pouco. Então, isso é... Obrigado, obrigado, Renato, porque isso é fundamental. O ensino hoje sofre de uma posição adversarial entre aluno e professor. O aluno encara o curso, o aluno quer o diploma, e aí ele encara o curso como uma série de fases de videogame que ele quer passar, e que o professor seria uma espécie de chefão de cada fase que ele tem que matar. Agora, o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte, o aluno não entra assim, ele fica assim. O aluno não entra assim. Os alunos entram ávidos por aprender, ávidos pelo conhecimento. E em algum momento esse cinismo se instala. Em algum momento esse cinismo se instala. Então, digamos, isso não é uma coisa inevitável. Por outro lado, o professor tem uma posição que é o espelho dessa, de que o aluno, ele é um malandro. Ele quer passar na disciplina sem aprender. Ele quer ter a nota sem ter o conhecimento. Então, eu tenho que ficar cercando o aluno de todos os lados, igual eu fazia minhas provas, que eu falei assim, que eu cheguei a dar uma prova diferente para cada aluno da sala. Então, eu tenho que ficar cercando ele de todos os lados para ele não conseguir passar sem aprender. Enquanto a gente se coloca nessa posição adversarial, enquanto alunos e professores não forem parceiros no processo educativo, fica muito difícil fazer um trabalho. É muito difícil fazer um trabalho. Então, isso é uma atitude que tem que mudar. E tem que partir de nós, né? Nós é que estamos com a batuta, né? Nós é que comandamos o processo. Então, a mudança tem que partir de nós. Eu sou a Guilherme, sou orientadora educacional do SAI. Eu trabalho com os alunos em oficinas para ajudá-los a estudar. Muitas das coisas que você falou aqui, os alunos às vezes falam para mim assim, conta para o meu professor que ele deveria fazer isso, me dar feedback. Muitas vezes a gente pergunta, você vê a prova? Prova, imagina. Eu vejo a nota no sistema ou às vezes a nota na sala da prova, na sala do professor. Mas outros contam experiências bastante importantes. E o que me faz pensar um pouco é o papel da reflexão. O quanto a gente traz a reflexão do ato de aprender para os alunos na sala de aula. Ou a gente passa que é uma coisa linear ou que a gente também reflete, que ninguém aprende a mesma coisa sempre da mesma forma. Então, eu queria compartilhar com esse grupo, como está essa reflexão sobre o aprender na universidade. Como que a gente pode, em diversos espaços, não só da sala de aula, pensar sobre a reflexão na aprendizagem. Bem, eu concordo em gênero de número e grau. E quando eu falo dessa questão de trabalhar melhor o meta, trabalhar o metaprocesso, e deixar explícito o metaprocesso, eu gosto muito dessa palavra, deixar tudo muito explícito. Não ficar contando de que as coisas vão emergir. Não ficar contando de que simplesmente porque a pessoa fez programação do segundo ao oitavo semestre, que necessariamente ela vai programar com capricho. Não ficar contando de que simplesmente por ter feito 80 soluções de equações diferenciais, de que ela realmente entendeu a questão dos espaços, o espaço de operadora, etc. Quer dizer, tudo isso. E não ficar contando de simplesmente porque ela está passando pelo processo de ensino, de que ela entende o processo de ensino, de que ela percebe o processo de ensino, de que ela tem uma reflexão sobre o processo de ensino. Então, eu acredito muito em tudo muito explícito, tudo muito conversado, tudo muito falado, tudo muito negociado. Eu acho que isso é um ponto importante. Meu nome é Aline, eu sou professor também na engenharia elétrica. Nessa questão, eu gostei muito do que você falou a respeito do problema do tempo em sala de aula e da falta de estudo, falta de dedicação extra, exposição por parte dos alunos. Então, quer dizer, a gente tem, e eu tenho trabalhado com eles, muita questão de exercícios em sala de aula. Eu tenho feito isso nas disciplinas que eu dou. Mas eu estou percebendo uma falácia se instalando, que o aluno está achando que eu resolvi o problema. Quer dizer, o estudo fora de sala de aula, eu resolvi, porque eu trouxe os exercícios para dentro de sala, nós estamos debatendo os exercícios em sala de aula, então agora eu já não preciso mais estudar fora. Você enfrentou isso em algum ponto? Você tem algum insight a respeito? Quer dizer, os seus alunos estudam fora? Como é que você vê essa questão? Deixa eu aproveitar essa deixa para comentar de alguma coisa, porque eu trouxe aqui algumas referências que são interessantes. Existe um livro que eu também vou recomendar para vocês, que eu acho fundamental, que é um livro de um cara que se chama Joffrey, com dois Fs, G-O-F-F-R-E-Y, Petty, P-E-T-T-Y. E esse livro se chama Evidence-Based Teaching. E eu acho que é um livro, assim, de ensino para engenheiros, porque ele traz tanto estudo. A gente normalmente, nós, eu pelo menos não me comovo, simplesmente com aquele desrelato que a pessoa faz o seguinte, ah, eu acho, eu penso, eu conceitualizo. Peraí, você conceitualiza, mas você mediu. Conceitualização sem medido nunca me comove. E esse cara, ele pega e faz uma análise de dois meta-estudos, de duas meta-análises de educação, que reúnem dezenas de milhares de estudos em educação e analisam o tamanho do efeito de certas técnicas que elas têm sobre a educação. Só para vocês terem uma ideia da medida, porque eu vou falar de alguns números aqui, o tamanho de efeito de 1 é essencialmente um desvio padrão. E é um tamanho enorme. Equivale a um aluno passar de uma nota C para uma nota A, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos. Equivale ao aluno aprender 50% mais rápido. Equivale a um aluno de ensino fundamental pular um ano, no tamanho de efeito de 1. Então, você está com uns números que parecem pequenos, mas, na verdade, são números gigantescos. Então, por exemplo, a questão de você dar um feedback adequado para o aluno, o tamanho do efeito dele é de tamanho 0.81. É gigantesco. E isso é apoiado por nada menos do que 13 mil estudos. A meta-análise, ela tem um tamanho de 13 mil estudos. Então, dando a deixa aqui do alinho, eu vou falar por que eu estou falando disso agora. Então, por exemplo, o aluno fazer self-assessment, que o aluno fazer a sua própria correção, tem um tamanho de efeito de 0.54. Os alunos fazerem peer assessment, que é um avaliar o trabalho do outro, tem um tamanho de efeito 0.63. Agora, olha algumas coisas curiosas, que ainda são tamanhos de efeitos razoáveis. Da prova, tem tamanho de efeito 0.31. Não é tão pequeno. Mas, o que é importante lembrar é o seguinte, nesse estudo constata que quase tudo tem efeito positivo. É muito pouca coisa que tem efeito negativo. Quase tudo tem efeito positivo. Então, quer dizer, não basta a coisa ter efeito positivo. Ela tem que ser competitiva com outras técnicas. Então, perceba como é que prova, por exemplo, é pouco competitiva em relação à peer assessment. A média é 0.4. A média de tudo é 0.4. Então, o efeito abaixo da média. Dever de casa, o efeito é 0.35. Então, quer dizer, é um efeito interessante, é um efeito que ainda vale a pena ter, mas é um efeito relativamente pequeno. Um efeito que é grande, que eu fiquei surpreendido, que é um efeito enorme em relação ao TTV de casa, é leitura em casa. Leitura em casa é 0.58. Então, também a gente tem que ver o seguinte, a gente quer que os alunos trabalhem extra classe, mas o que a gente espera desse trabalho extra classe? O que a gente espera que os alunos façam durante esse trabalho extra classe? O que aconteceu comigo é que, pelo fato de fazer muita coisa dentro de classe, eu minimizei o trabalho extra classe. Eu minimizei. Mas ele não foi para 0. E o que melhorou muito a aderência do trabalho de casa é que eu começo ele em classe. Então, como o aluno já está com sunk in costs naquela tarefa, para ele continuar aquela tarefa, o custo para ele é menor do que ele começar aquela tarefa do zero. Então, a maior parte das coisas que eu faço é quando o docente é esse tipo de possibilidade. Eu não sei se isso é possível para todas as práticas, todos os professores. Mas, então, eu faço muita tarefa, às vezes, que é de programação, que é de projeto de circuitos, coisas longas, e que eu começo em classe. Eles terminam em casa. E é a primeira atividade da aula seguinte. Então, se a pessoa não tiver feito, no início da aula seguinte, ela fica boiando, olhando para o teto, e é uma coisa muito desagradável. Porque se eu dou exercício em casa, é porque aquele exercício para mim é importante. Então, aquilo vai ocupar uma fração da aula seguinte, que não é pequena. Entendeu? Nós vamos fazer, nós vamos fazer pico a election, nós vamos comentar, nós vamos discutir o erro. E eu adoro o erro. Eu não corrijo, eu não dou nota por erro. Eu não dou nota por erro. A nota não pune o erro. Então, por exemplo, quando alguém erra, a gente rapidamente tem que identificar quem errou. E errou o quê? E aí os erros são trabalhados, porque muitas vezes os erros são interessantíssimos. Então, se a pessoa não faz o exercício, se ela não participa desse processo, vai ficando uma coisa desagradável. Agora, não é todo mundo que faz. A aderência nunca é 100%. A aderência é... Uma aderência com zero alta, 85%, 80%, 1 em 5, 1 em 10 não fazem. Eu sou o Anderson, eu sou aluno do mestrado profissional de matemática computacional aplicada aqui da UNEC. Não sou professor do mestrado ainda, mas eu penso muito na questão da educação, fico imaginando como é que eu poderia abordar e fico refletindo alguns assuntos. Então, essa palestra foi muito importante. E aí, lembrando um pouco da primeira questão, onde você comentou que tem um grau de verdade maior, porque está nas disciplinas fins, eu pretendo atuar mais fortemente nas disciplinas iniciais, cálculo, um, dois, áudio brinário, áudio analítico, etc. Como, o que você tem a comentar sobre essas primeiras disciplinas? Tem livros de 600... Quem sabe a gente não interrompe a gravação? Eu acho o ensino de matemática, em todos os níveis, uma tragédia grega. A tragédia grega é aquela que todos morrem no final e ainda os deuses descem na Terra. É o contraste que eu faço com a tragédia elisabethana, que todo mundo morre no final, mas pelo menos os deuses não têm que descer na Terra. É uma tragédia grega. E eu não vou nem dizer que é uma responsabilidade disso, é dos professores de matemática, porque eles vivem uma situação que é um conundrum. Que é o que eu chamo de falácia de ciclo básico. A falácia de ciclo básico é essa ilusão de que você vai ensinar o teorema de green para o menino no terceiro semestre e vai ser ótimo, ótimo, porque aí no sétimo semestre ele vai finalmente usar isso e ele vai estar tão bem aprendidinho. Então, essa ideia de ciclo básico e ciclo profissional é a catástrofe do ensino superior no Brasil, não só do Brasil também. Infelizmente, isso é um problema que a gente não compartilha com o resto do mundo. E que torna a tarefa de ensinar física e matemática muito, muito, muito difícil. Mas eu não vou levar a cara dos professores, não. Eles ainda pegam essa dificuldade e ainda compõem essa dificuldade, transformando os cursos de matemática de base em cursos essencialmente calculatórios. E isso é um horror. É um horror. Porque, quer dizer, o aluno que faz bem cálculo 1 é o aluno que faz aquelas integrações difíceis. Ele é bom. Aí eu coloquei um truque na prova, menino. Se o aluno não soubesse que ele tem que aplicar a primeira integração em frações especiais, depois a integração por partes, depois a outra integração em frações especiais, aí ele não conseguia fazer, não. A prova estava boa. Isso eu chamo de perversão da matemática. E eu tenho muito pouca paciência com isso. A minha paciência para isso é zero. Eu vejo o aluno saindo do curso de cálculo 3 sem ter uma noção adequada do que ele emite. Sem ter uma noção adequada do que quem sim tese. Porque se o aluno saísse do curso de cálculo 3 com pelo menos uma noção ingênua, newtoniana, leibniziana de cálculo, eu já estaria soltando foguete. Mas nem essa noção ingênua, século XIX ano de cálculo, os alunos não têm. Muito menos uma noção do século XX, analítica de cálculo. Noção analítica de cálculo, da maior parte dos alunos, é zero. É zero. Os alunos não entendem nada de análise. Nada de análise. E o professor está preocupado com o aluno fazer muito bem a integração por fações parciais. sendo que o aluno não tem nenhuma noção analítica do que é a derivada integral. Isso é perversão da matemática. E, novamente, a minha paciência é muito baixa. Por isso que eu estou falando dessa maneira um pouco agressiva. Então, os cursos de cálculo, eles têm que ser repensados ab início, from scratch, do zero. Álgebra linear tem que ser repensada ab início, do zero, from scratch. E quando o curso de álgebra linear for um curso que é? Muito bem. Então, agora nós vamos aprender a resolver sistemas de equações lineares. está aqui os sistemas de equações lineares muito complexos aqui, legal. Vamos, então, aprender a resolver por decomposição QR. Vamos aprender a fazer por decomposição LiU. Vamos fazer por processo Grand-Smith. Vamos fazer... Quer dizer, o que os alunos saem, a bagagem que eles saem desse curso é nenhuma. Nenhuma. Eles não aprendem nada. Muito legal, Alessa. Meus perguntas, espero que sejam rápidos. Não, é, mim, não só um dinheiro de animais. A questão da avaliação pelos pares. Eu tenho dificuldade da aceitação pelos outros. Embora todos os critérios sejam discutidos, haja um feedback individual e coletivo, há uma espécie de ciúmes. Há algum problema de aceitação que os pares deem notas. Há outra questão de olho no olho, módulo de 15 minutos, que eu adoto faz tempo, mas aí tem a concorrência do aparelhinho celular. Eu sei que fora dos 15 minutos podemos utilizar, ter pausa hidráulica fora dos 15 minutos, mas naqueles também prendemos durante 15 minutos, com essa concorrência, apesar de até a proibição que a gente conseguiu passar, a noção e a graduação, etc. Há uma dificuldade, mesmo em módulo dos cursos. Bom, novamente, isso é uma questão de estilo do professor e nem todo professor se sente confortável em ficar chamando a atenção dos alunos. Eu me sinto super confortável em chamar a atenção dos alunos. Isso é uma coisa que não tem nenhum desconforto. E eu, quando os alunos, tenho uma coisa que eu tomo a lá da cá. O tomo a lá da cá é o seguinte, você, eu não vou dar a prova escrita, mas eu quero você dentro de sala de aula. A frequência é estritamente controlada. Você não pode chegar atrasado. Você não pode sair mais cedo. O processo de educação está acontecendo dentro de sala. Eu quero você aqui. Então, isso é o primeiro tomo a lá da cá. O segundo tomo a lá da cá é o seguinte, eu vou tentar, nem sempre eu consigo, às vezes eu faço exposição de meia hora, já fiz exposição de meia hora. Eu vou tentar fazer exposições curtas. Mas, no momento em que eu estiver falando, eu quero concorrência zero. Você pode estar pensando no almoço do bandejão, mas você tem que pensar no almoço do bandejão olhando na minha cara. Olhando na minha cara. E se eu vejo aluno fazendo exercício de outra disciplina, que frequentemente eles fazem isso, eles começam a fazer um processo de rotativo do cartão de crédito, que eles começam a fazer o exercício da disciplina anterior na sua, o da próxima, a da sua na próxima, e eles vão se embolando, e comigo não tem dessa, não. Eu não admito nenhuma atividade na minha sala de aula que não seja relativa à minha aula. Eu não admito. O aluno que faz atividade fora do proposto na aula, a primeira fala é uma advertência, a segunda é perder participação. Pede a participação daquela aula. Eu não admito que durma, se estiver dormindo eu cutuco, mando cutucar, falo assim, fulano, cutuco o fulano da frente, estou dormindo. E não admito celular. Eu falo assim, sei lá, vira celular para baixo. Celular tem que ser com a cara para baixo, no momento em que eu estou expondo. Celular tem que ser com a cara para baixo. E já tive que dar torra em aluno, que foi do seguinte nível. Fulano, essa é a décima vez em que eu te chamo atenção durante esse curso. em que você está olhando o celular. Eu não estou te chamando a atenção todas as vezes, porque eu estou ficando sem graça de te chamar a atenção todas as vezes. Mas eu vejo todas as vezes. Todas as vezes eu estou vendo. E isso me desestimula. Isso me perturba como professor. Você sabe que não pode e faz. Eu já dei torra nesse... Entendeu? Então eu sou... Porque tem que ser linha dura. Porque senão, aí não vira nenhuma coisa nem outra. Digamos, se alguém tiver uma outra maneira de fazer que seja um pouco menos dura, eu aceito sugestões. Mas, por enquanto, o processo que eu tenho usado é que, como o processo já é todo muito suave, nos pontos em que ele não é, ele não é. Cola, por exemplo, e qualquer processo de desonestidade é zero no semestre. Entendeu? Não é zero na atividade. É sair por aquela porta e não entrar mais. E isso tudo é muito negociado. Entendeu? Então, fazer coisa que constitui desonestidade intelectual, e isso eu comento muito no primeiro dia de aula. Não é, ah, eu vou te dizer nessa prova. É sair daquela porta e não entrar mais. E agradeço o fato de eu não ter aberto um processo administrativo contra você, que era o que eu deveria ter feito. Que era o que eu deveria ter feito. Se a nossa cultura aqui no Brasil não fosse tão permissiva, era o que eu faria. Entendeu? Então, algumas linhas a gente tem que traçar, porque senão o processo também não acontece. A avaliação pelos pais. Hum. A avaliação pelos pais eu nunca tive problema. Mas a avaliação pelos pais que eu faço é uma avaliação lezinha também. É uma avaliação que é essencialmente binária. Tem que dar zero ou um. Às vezes eu dou zero, um ou dois. E que o aluno tem que julgar o seguinte. O colega fez o exercício. E eles entendem muito bem o que é que eu quero dizer com isso. O colega fez o exercício ou ele enrolou o exercício. É esse o julgamento. Porque teve gente que já me teve a pachorra, por exemplo. Eu pedi, deixa eu me lembrar, porque esse foi hilariante. Eu pedi, se não me engano, um programa, um código. Eu lembro que era um trabalho de programação. Sobre assunto X. O aluno me teve a pachorra de me trazer um texto da Wikipedia. Um texto. Não era um programa copiado da Wikipedia. Um texto da Wikipedia sobre o assunto. Quer dizer, então é exatamente isso que eu estou pedindo. O aluno fez o exercício ou ele não fez o exercício. Se ele não fez o exercício, é zero. Se ele fez o exercício, se houve uma feitura do exercício, ele recebe a nota. Porque no processo ali do peer instruction, que é um processo feito ali, ele está refazendo o exercício. Quando eu estou com turmas menores, quando eu estou com turmas pequenas, eu costumo condicionar esse um à pessoa e me entregar o exercício de novo. Então, quer dizer, aí eu costumo dar esse esquema. A pessoa fez o exercício ou não fez, é um nível, mas para a pessoa ganhar a nota mesmo, ela tem que me entregar refeito. Mas isso é viável quando eu tenho um assistente de ensino. Frequentemente eu tenho um assistente de ensino. Na fé que a nossa regra é que esses assistentes de ensino normalmente vão para as turmas grandes. As turmas grandes recebem assistentes de ensino. Ou quando eu tenho turmas pequenas. Andréas, também da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Parabéns aí, Eduardo. Obrigado. São coisas muito interessantes hoje. E eu acho que muitos colegas aqui da Unicamp desejam melhorar. Estão em ensino, eu não estou nessa categoria. Eu queria saber sua opinião sobre dois aspectos. Porque, como você mesmo falou, existem as condições de contorno. E agora pensando um pouco mais em termos da universidade como um todo. Duas coisas que eu tenho dúvidas ou que me preocupam um pouco. Uma delas é que, pelo menos na FEA, frequentemente nós ficamos pulando de uma disciplina para outra. Você acha que isso é bom ou é ruim? Ou tanto faz para aquilo que você está aí divulgando? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é a universidade ainda enxerga todos os nossos docentes da mesma forma. E exige que a gente atue naquela história de ensino, pesquisa, extensão, da mesma forma. E eu acho que está claro para todo mundo aqui, eu, pelo menos, sou uma pessoa que tenho vontade de melhorar, mas, às vezes, a condição de contorno, o tempo, não permite por causa das outras atividades. Quer dizer, você acha que a universidade como um todo deve continuar encarando todos os docentes da mesma forma, exigindo da mesma forma, e nós temos que realmente conseguir dar essa boa aula e também fazer as outras coisas bem? Ou a gente tem que partir para um modelo em que a universidade, por exemplo, vai admitir uma variabilidade entre os docentes? Bom, esse assunto escapa a simples didática e nós entramos num assunto que eu sou bastante ignorante, que é o assunto da administração universitária, que é um assunto que eu tenho muito pouco conhecimento. Ou seja, o que são experiências internacionais de organizar uma universidade e de organizar a gestão do seu corpo docente? Quais são as experiências que levam a um sucesso? Quais são as experiências que levam a um fracasso? Então, eu vou fazer igual agora Pires aqui, eu vou falar o seguinte, não sei, mas eu não vou resistir à tentação de dar alguns palpites. Com relação à variação de disciplinas, eu acho que ela traz algum benefício, que é o benefício de impedir a formação do professor catedrático por pura burocracia. Eu percebo em algumas universidades, notadamente universidades particulares, mas não apenas, de que o professor se torna catedrático não por mérito, mas por ansinete, como é que se diz isso? Por senioridade. Por senioridade. E isso não é legal. Quer dizer, a pessoa assenta em cima daquela disciplina, agora ela é dele, ele toma todas as decisões, e manda quem pode, e obedece quem tem juízo. Isso é muito negativo. Então, a circulação em disciplinas é uma maneira de dizer o seguinte, gente, isso não vai rolar aqui não. Por outro lado, obrigar uma circulação muito frequente impede que o docente invista tempo em melhorar aquela disciplina, e invista tempo em amadurecer naquela disciplina, e que ele consiga amadurecer, que ele consiga repensar a disciplina, etc, etc. Na CEC, nós ainda não chegamos na fórmula ideal. Nós temos um modelo misto de que o professor, quando ele entra numa disciplina pela primeira vez, ele depois tem uma prioridade que tem uma cauda. O semestre seguinte, é praticamente certo que ele vai receber aquela disciplina, depois ele, mais dois semestres, ele ainda está com uma prioridade alta, e quatro semestres depois, ele tem que largar o osso. Mas, ainda não está calibradíssimo o sistema. Então, talvez esse modelo misto, em que o professor pode ficar alguns semestres com a disciplina, mas que ele não pode take for granted que a disciplina é dele, talvez seja a melhor resposta. Com relação ao julgamento do mérito dos professores, que é o que está implícito nessa pergunta, quer dizer, como é que a universidade julga o mérito dos professores? Essa é uma pergunta que eu tenho realmente pouco conhecimento. Então, tudo que eu estou falando aqui é uma questão puramente de opinião. O que eu acho é que a universidade poderia valorizar mais a atividade de ensino. Eu não estou dizendo que ela deveria desvalorizar a atividade de pesquisa, porque vamos rasgar o verbo aqui. A oposição que nós estamos falando é entre pesquisa e ensino. A grande tensão que se coloca é entre pesquisa e ensino. Eu não acho que a universidade deveria desvalorizar a pesquisa, não. Mas eu acho que ela poderia reconhecer melhor o ensino. O ensino, a gente nunca tem a sensação de que o ensino está sendo valorizado, sobretudo as iniciativas de ensino, as melhorias de ensino. A gente sempre tem a sensação de que é uma atividade que não é valorizada da forma como ela poderia ser. Então, se a universidade, sem necessariamente desvalorizar a pesquisa, se ela reconhecesse mais, exigisse mais, até colocasse mais visível a questão do ensino, no final ficaria mais equilibrado. Não ficaria tão desequilibrado quanto é hoje. E hoje é bastante desequilibrado. A pesquisa acaba sendo muito mais valorizada do que o ensino. Por outro lado, eu quero chamar a atenção do seguinte. Na questão do tempo aqui, na universidade e na administração pública, a real oposição não é ensino e pesquisa. A real oposição, em que deveria receber toda a nossa energia, é atividades fim e burocracia. A quantidade de burocracia que essa universidade nos exige é uma coisa demencial. É kafkaniana. É kafkaniana. E são burocracias que nós decidimos, porque quem manda aqui somos nós. Vamos falar sério. Nós somos os conselhos departamentais. Nós somos os conselhos interdepartamentais. Nós somos as... Como é que chama? As congregações. Nós somos o conselho universitário. Nós somos a comissão de graduação, etc. Então, quem inflige essa burocracia em nós? Tudo bem, existe uma fração, que é o contexto da administração pública, mas é uns bons 70%, é na hora do conselho, da CCG, como é que chama? O Conselho Geral da Graduação, que a gente, assim, vão exigir que o coordenador de graduação assine esse documento? Não custa nada. E aí todo mundo vota sim, e eu tenho vontade de esganar um por um. Entendeu? Então, se a gente não fizer, novamente, um tratamento cirúrgico, quimioterápico e radioterápico da burocracia dentro dessa universidade, eu acho muito difícil a gente conseguir chegar no uso do tempo dos docentes que seja mais razoável. Existe um princípio, que é um princípio fundador da Universidade Pública Brasileira, que é o princípio de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. E essa é uma tomada de partido que é muito importante para a grande maioria dos docentes. Se a tomada de partido é essa, é difícil falar num docente que só pesquisa e num docente que só ensina. Então, se nós formos falar em docentes com perfis diversos, repare que nós estamos fazendo uma mudança estrutural no projeto universitário brasileiro. Pelo menos no que diz respeito à Universidade Pública. Então, sem dizer se eu sou contra ou a favor, porque eu não vou me manifestar, note que essa é uma mudança que não é inócua. Pensar em professores que tenham um perfil ou outro perfil. É uma mudança que exige uma reflexão cultural que é complexa. O que eu quis dizer é o seguinte, você mesmo falou, que o ensino é subvalorizado. Então, a gente tem muito aquele, a figura daquele professor que é constantemente criticado nos seus relatórios, olha, você não está fazendo pesquisa o suficiente, e de repente ele é excelente professor e não tem essa valorização. Então, a minha pergunta era, quer dizer, essa variabilidade vai existir, mas ela tem que ser reconhecida, não é, talvez? Professor, por favor, colocar alguma coisa? Eu acho que isso não existe. Eu acho que na verdade a gente é avaliado pela pesquisa, basicamente. Então, a gente, e esse é o problema de quem dá aula. O trabalho da densidade de aula é pouco valorizado. Eu acho que o que eu queria compartilhar com vocês é o que está ocorrendo agora, nesse momento, que eu acho que nós estamos vivendo uma situação extremamente interessante. No ano passado, funcionou aqui um GT criado pela PRG, cujo objetivo foi propor uma política de valorização da docência na graduação. Esse GT terminou, trabalhou o ano inteiro, definiu uma série de propostas muito concretas, reuniu esse material num relatório final, foi entregue para o reitor. O reitor, há três semanas, convocou os diretores das unidades, nós apresentamos esse material e, nesse momento, essas propostas estão nas mãos de cada diretor que deve realizar a discussão em suas unidades. Se vocês ainda não conhecem, entrem em contato com os seus diretores, porque a sua unidade tem até dia 31 de agosto para encaminhar sugestões para o GT, porque a reitoria pretende incluir esse documento em setembro no consumo. O que quer dizer isso? Nós estamos concretamente vivendo uma situação de poder criar uma política que vai, não é desvalorizar a pesquisa, ao contrário, mas vai colocar, provavelmente, o ensino no mesmo patamar, pelo menos em termos de avaliação docente. Isso a gente quer. E há uma série de ideias nesse documento que eu acho extremamente importante que todo mundo leia, discuta, faça sugestões e é isso que a gente está esperando. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento que eu acho extremamente rico. Não sei se vocês concordam comigo. Eu sou meio... Sei lá, afinal de contas, eu participei de tudo isso e acho que nós temos realmente que avançar nisso. O caminho é criar política, pensar em política da universidade. É isso que a gente está investindo. Deixa eu só cumprimentar com uma vivência pessoal e aí essa é uma vivência puramente pessoal, ela não generaliza. As pessoas me ouvem falar sobre o ensino, eu sou super apaixonado por ensino e elas tiram uma conclusão que talvez seja errada, de que eu gosto mais do ensino do que da pesquisa. Eu gosto mais da pesquisa. Eu sou mais pesquisador do professor. É porque vocês não me ouviram falar sobre pesquisa. Eu sou apaixonado pelo ensino, apaixonadíssimo pelo ensino. Mas eu sou maluco pela pesquisa. A pesquisa me tira o sono. Entendeu? A pesquisa me come à madrugada. Se eu tenho uma ideia de pesquisa, eu não consigo dormir. A pesquisa, para mim, é um troço que realmente é um móvel super importante. Então, eu nunca... Novamente, vivendo isso pessoal, para mim, essa posição ensino-pesquisa nunca foi a posição mais importante. A pesquisa está me comendo o tempo do ensino. O ensino está me comendo o tempo da pesquisa. A posição que você me incomodou é você precisa de assinar, carimbar e dar visto em todas as páginas desse processo que, essencialmente, está dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. Isso se me incomoda demais. Então, é uma multiplicação de reuniões. Então, vamos fazer uma reunião presencial de 2 horas para explicar como é que funcionou o novo sistema. Entendeu? Esse tipo de coisa me aborrece. A posição ensino-pesquisa, a mim, pessoalmente, não é minha fonte de aborrecimento. Enfim, a pesquisa, no meu caso, novamente, eu não sei se essa experiência a gente analisa, ela, para mim, eu acho que ela é muito importante no meu ensino. O fato de ser um professor pesquisador, isso influencia o meu ensino de maneiras muito importantes. É uma outra perspectiva. Eu procuro respeitar muito o fato de que meus alunos não são cientistas. Pouquíssimos são cientistas. Pouquíssimos têm esse imóvel do conhecimento do mundo, do conhecimento da natureza, do conhecimento da matemática como fim. A maior parte quer aquilo como meio. Mas, para todos eles, sejam os que querem como meio, sejam os que querem como fim, o fato de ser um pesquisador, de ser um cientista, eu consigo dar a eles uma perspectiva do que são esses fenômenos, uma perspectiva do que é a ciência, uma perspectiva do que são as leis da natureza, o que é que elas são, o que é que elas não são. Porque, às vezes, eu percebo que os alunos vão aqui com duas atitudes. Uma atitude de que tudo é relativo. Não, lei de Newton é questão de opinião. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque fala o seguinte, olha, não é bem assim. Pula do despenhadeiro e você não vê que lei de Newton não é uma questão simplesmente de opinião. Ou, às vezes, vem com uma perspectiva também ingênua, romântica. A gente vive ainda o romantismo. O romantismo é uma coisa que a gente nunca superou. Do cientista de Hollywood, que, de repente, a maçã cai na cabeça dele e aí ele descobre aquela verdade universal, perfeita, definitiva. Então, é conseguir gerar no aluno o respeito pela ciência. Não é uma questão de opinião. Mas, também, a desconfiança, a ceticismo que é devido por causa de todo o processo científico, etc. Eu acho que o professor pesquisador, eu acho que ele não é o único que consegue dar isso, de forma nenhuma, mas eu acho que ele leva uma vantagem concreta ao passar essa mensagem, porque ele vive isso no dia a dia. É você pegar um paper de um colega, tentar reproduzir e não conseguir reproduzir. E descobrir que aquele paper está errado. Isso gera, concretamente, você sabe, que o processo científico é um processo que vai caminhando para o lugar, mas que ele é um processo acidentado. Ele não é um processo lisinho. Não é um processo lisinho. Então, eu gosto disso. Eu gosto que o ensino seja informado pela pesquisa. Reikição da física. Bom, Eduardo, primeiro, parabéns pela apresentação. E mais ainda pelo trabalho que serem desenvolvendo. Minha pergunta é fácil, é rápida. Eu fiquei com curiosidade quando você comentou sobre o câncer da avaliação, que também partiu muitas das suas opiniões e bastante interessado e curioso, na verdade, quando você cita a questão da concorrência entre a nota e o feedback, né? Nessas, em avaliações. Como é que você faz? Porque, no final das contas, a instituição obriga a gente a dar uma nota. A questão da nota é uma questão complicada, porque, digamos, a nota é uma coisa que não é inócua na vida do aluno. Quando um aluno, por exemplo, vai pleitear certas coisas, o Great Point Average, que a gente chama aqui de CR, o CR do aluno, ele é determinante para o aluno conseguir certas coisas e não conseguir outras. E isso não só dentro da instituição, como fora dela. Então, por exemplo, se o aluno vai pleitear um doutorado, um mestrado, em instituições internacionais, não é a única coisa que vai ser olhada, mas certamente vai ser olhado. Quais são as notas desse aluno e que posição que aquele aluno estava no ranking? Isso é um tosse que eles sempre olham. Então, essa questão de como que você dá uma nota que reflita o mérito do aluno, é um abacaxi. É simplesmente um abacaxi. Para o qual eu não tenho a solução. A solução que eu adotei foi de premiar o esforço. Essa é a solução que eu adotei. Eu não acho que essa solução é perfeita. Eu não acho que essa solução é perfeita. Porque, vamos dizer, a nota deveria refletir não apenas o esforço. Ela deveria refletir o desempenho. Mas eu não consegui nenhuma medida de desempenho adequada. A prova claramente não estava medindo desempenho nenhum. Nenhum. A correlação entre o nota da prova e o desempenho dos alunos estava com um R muito baixo. Muito próximo de zero, para usar a linguagem estatística. Então, já que eu não estava conseguindo medir desempenho, e mais ainda, aquele medido de desempenho estava sendo uma medida quântica, né? Eu estava tentando medir, eu estava igual a medir o momento do elétron, né? Eu medir o desempenho do aluno estava sendo igual a dar uma palada no aluno. Eu resolvi fazer diferente. Vamos fazer uma medida que, pelo menos, não atrapalhe o processo educativo e que reflita alguma coisa. Então, hoje, a minha medida mede muito esforço. Onde a minha medida mede desempenho é a medida do trabalho final. O trabalho final é julgado não por esforço. Ele é julgado por desempenho. E aí, para deixar essa nota um pouco mais lisa, dois terços da nota são meus e um terço é da turma. A turma julga o trabalho dos outros. E, normalmente, o que eu percebo é uma coisa muito interessante. A minha nota é uma nota mais moderada. A turma, as notas são mais extremas. Os meninos, quando o trabalho não está bom, eles metem o pau. Então, quem acha que peer correction vai gerar aquela camaradagem, entendeu? Toma lá da cá, que faça esse experimento, entendeu? Porque o aluno que fez um bom trabalho e que vê que o colega fez um trabalho mais ou menos, ele fica indignado. Ele fica indignado. Então, digamos, a minha resposta para você é uma não resposta, mas, digamos, na falta de um instrumento de medida que a gente consiga... Será que no futuro a gente vai conseguir colocar o aluno, uma daquelas capas... Você já viu aquela cheia de eletrodo aqui? Então, se a gente não conseguir fazer isso, por enquanto eu não consigo ver como medir o desempenho. Embora o trabalho final, eu acho que aproxima-se disso. Professor, parabéns pela palestra. Meu nome é Lúcia, eu sou aluna da educação, faço doutorado lá e sou advogada, um pouco diferente aqui do público, mas a minha pesquisa é na área de metodologia ativa, empregada nos cursos de direito, né? Sou professora aqui na Facamp. E eu gostaria de dividir aí um pouquinho a minha angústia, como pesquisadora na área de metodologia ativa. Quando o senhor falou a questão de reduzir a exposição, aumentar a participação, né? Eu sou, assim, bem... Pratico muito essa colocação que o senhor fez, mas eu acho que o senhor sabe até onde eu vou chegar, né? É muito frustrante a gente ouvir do aluno a seguinte pergunta. Professor, professora, você não vai dar uma aula expositiva para nós? Como lidar com essa mudança de cultura, que aqui no Brasil ela é tão atrasada, a gente sabe que as universidades internacionais, Harvard começou em 1870, começa no caso. Como a gente fazer com que o aluno entenda que ele tem que ser participativo, que ele tem que ser protagonista daquele ensino? Então, eu consideraria a experiência do senhor para me confortar. Podem me chamar de você, hein, gente? Fique à vontade. Olha, eu acho muito interessante essa questão dessa tríade, né? Eu vou colocar uma tríade aqui que é tradicional, que é medicina, direito ou engenharia. Não tem meio essa... não tem esse estereótipo, né? Que existem três áreas universitárias. Eu não sou de mudar três, hein? Eu sou cientista da computação, eu fiz ciência da computação, não fiz engenharia de computação. Mas a sua tia não pergunta se você vai fazer ciência da computação. A sua tia pergunta se você vai fazer engenharia, direito ou medicina. E eu acho que essas três áreas, vamos caricaturar a universidade inteira como sendo essas três áreas, têm desafios próprios. Têm desafios próprios. Na engenharia, nós temos uma vantagem de não ter uma cultura tão tradicional quanto nos cursos de direito. A minha família é uma família de advogados, eu gosto muito de direito. É uma área que eu acho, assim, linda. Eu brinco que eu ainda vou fazer direito à noite, que um dia ainda vou me antecolar no curso de direito à noite, porque é uma coisa que eu tenho engenharia de encanto, é uma área que eu tenho engenharia de encanto, que é a área de direito. Mas o que eu sempre percebi, acompanhando a formação das minhas irmãs, e acompanhando minha mãe em festas de casamento, etc. É como que desde o primeiro semestre, desde o primeiro semestre, o aluno já se sente advogado, ele já se sente advogado, e ele já começa a se comportar como advogado, se existir como advogado. O que é uma coisa que eu acho extremamente interessante e muito positiva. Que, se a gente conseguisse fazer isso no curso de engenharia, seria uma coisa muito positiva. Que o aluno já se sentisse parte daquele clube, que ele vestisse a camisa da engenharia desde o primeiro semestre. Eu adoraria que isso acontecesse conosco. Então, medicina isso também acontece, hein? Eu acho que não é tão radical quanto acontece no direito, no direito é mais, mas na medicina, lá pelo terceiro semestre, os meninos já se sentem médicos. Na engenharia, eu acho que são cinco anos depois de formar. Não, cinco anos depois de formar. Eu fico meio assalto a se sentir engenheiro. Então, eu acho que a gente conseguir comprar esse esprit de corps, essa coisa... Não, eu me sinto engenheiro, eu quero ser engenheiro, eu gosto disso, eu me identifico com essa área, e isso seria uma coisa muito positiva. Mas o reverso da medalha disso, é que é mais difícil, eu acho, mudar uma cultura. Então, na minha aula, eu nunca ouvi uma frase dessas. Nunca. Do tipo assim, o professor deu uma aula positiva. O único conselho que eu poderia dar, que eu não sei se vai funcionar, é essa ideia, de que o processo tem que ser explícito. Se você faz uma mudança de ensino muito radical, e você não explica o que você está fazendo, a meninada entra em pânico. Em pânico. Isso já aconteceu comigo. Eles entram em pânico, eles não sabem onde eles estão pisando, eles não sabem se eles vão conseguir passar de semestre, eles não te avaliam bem, você recebe notas baixas no final da avaliação. E, de certa forma, a responsabilidade ali é sua, você está com o controle. Então, quando eu me dei conta disso, que eu me dei conta disso rapidamente, e passei a ser mais explícito, gente, não entre em pânico, tranquilo, aqui, ó, o que vai acontecer é isso, isso e isso. Eu já estou contando para vocês o final da história. O protagonista não morre no final. Fiquem tranquilos. Vai acontecer isso, isso e isso. Nesse momento, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos chegar aqui. Então, quando eu fiz isso de forma mais explícita, isso resolveu o meu problema. Se isso vai funcionar no curso de direito, eu acho que vale a experiência. E aí? Sugestão usar a regra de termo. Quem sabe a regra de cálculo? Ok. Tem mais alguma questão? Estamos já bastante avançados. Alguém quer fazer alguma questão? Bom, então, a gente gostaria de agradecer muito ao professor Eduardo. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Depois, também, relembrar que no próximo dia 31 de maio, nós vamos estar aqui também com o grupo que vai estar discutindo questões de ensino, entendeu? Então, o senhor já resta um cuidado. Marque na agenda. Esses encontros têm sido muito interessantes, né? A gente já fez o ano passado inteirinho e agora nós estamos seguindo regularmente. Certamente, o senhor Valente vai estar com a gente e também adora essas conversas, né? E é isso. Quanto ao resto, se os senhores quiserem conhecer as atividades do EA2, nós estamos com um site novo. Eu acho que é fácil entrar e lembrando que todo semestre nós temos dado aqui no EA2 um curso sobre, exatamente sobre essas questões, que é o planejamento de condições de ensino. É um curso que a gente dá de 1 para 20 docentes da Unicamp e, nesse curso, nós temos a oportunidade de estar discutindo com ele todas as decisões que um professor toma para planejar o seu curso. Falta esses espaços de discussão. O nosso sonho é que essas discussões ocorrem em cada unidade. Enquanto isso, o EA2 vem sendo esse espaço que tem sido muito bem usado pelos nossos colegas sobre essas questões, tá certo? Senhor Duarte, do novo, muito obrigado. Foi muito legal. É isso, gente. Muito obrigado pela presença. Senhora, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria, deixa eu falar rapidinho. Eu só queria agradecer, agradecer a equipe do GGTE, que nos dá o apoio nesse evento, né? A Luciana, a Renata, o Valdir, que está se dispondo, né? A Patrícia, a equipe do EA2 também, porque para isso acontecer, tem uma equipe grande por trás que nos dá esse apoio, que nos dá esse apoio. Agradecer ao professor, em nome do professor Valente também, pela excelente palestra, né? Eu fiquei assim, ué, cadê o slide? Mas realmente não houve necessidade mesmo e a gente ficou atento. Foi muito bom, muito obrigada. Obrigado. Deixa eu também, e tenho que fazer meus agradecimentos, né? Quero agradecer aos meus colegas na FEE que têm me dado esse espaço de liberdade e tiveram, assim, a maluquice de me eleger coordenador de graduação. E quero agradecer meus colegas da coordenação, professor Renato, professor Alin, que têm sido, assim, parte integral dessa aventura. O produto intelectual da palestra de hoje é um produto intelectual que é deles também. Esses estudos têm sido feitos em conjunto. E, novamente, eu agradeço muito o convite. Ok, obrigado. Eu só insisto, peçam para os seus diretores acessos a esses documentos que eles, para vocês poderem conhecer, que eu acho importante. Obrigado. Obrigado.